Temos responsabilidade com a palavra Ajustado ao caráter numa bomba de mate Numa erva lavada Temos culpabilidade pelo revés Reservado à bolada desta trampolinada Dos contos de réis Não estamos aqui Não estamos aqui Pra salvar as aparências Estamos sim Pra pôr um fim Pra salvar as aparências Estamos sim Pra pôr um fim Dizem por aí Que o tempo foi matar a saudade Que o amor cumpre pena Escorado a um poema Na flor da idade Dizem por aí Que o vento Durante o inverno Corta firme, frio e seco Igual a um freio Igual a um freio Na boca de um verso Não estamos aqui Não estamos aqui Não estamos aqui Pra salvar as aparências Estamos sim Pra pôr um fim Pra salvar as aparências Estamos sim Pra pôr um fim Pra pôr um fim Não estamos aqui Não estamos aqui A CIDADE NO BRASIL